Em termos espaciais, Marte pode estar perto, mas está cercado de desafios. Talvez seja mais promissor buscar um lugar mais hospitaleiro para além do nosso sistema solar. Talvez existam estrelas orbitadas por planetas como o nosso. Fomos para o vulcão Maunaquia, no Havaí, abrigo de muitos observatórios. A altitude elevada e escuridão absoluta atraem os fãs de estrelas. Nos encontramos com uma ex-funcionária do Observatório Gêmini, em Maunaquia, renomada astrônoma Luciane Walcovics. Luciane é uma das maiores caçadoras de planetas. Buscamos corpos que tenham o mesmo tamanho da Terra, então lugares que possam ter essas superfícies rochosas e que também tenham oceanos por perto. Buscamos lugares com a temperatura certa, nem muito quente, nem muito frio. Às vezes comparamos com o conto da Caixinhos Dourados, comendo um mingau, nem muito quente e nem muito frio. E isso é porque queremos que a água exista em estado líquido, porque a água líquida é uma das melhores soluções para a química da vida. A água líquida é uma das melhores soluções para a vida.